Olá, eu sou o Oktagyon Fala com a gente que é o Sanat O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês 10 curiosidades sobre o Taekyo O Taekyo, o main rapper do 2PM que arrasou como um dos personagens principais de Vincenzo Ele atua já há muito tempo, só que eu acho que definitivamente Para pelo menos audiências internacionais, esse foi o papel definitivo da carreira dele Que eu acho que nada mais para ninguém desse elenco, eu acho que vai ser a mesma Tirando o Sonjo Nuki, que já era muito conhecido Eu acho que nada vai ser o mesmo para ninguém desse elenco principal E a gente veio dar aqui 10 curiosidades, igual a gente já fez A gente vai colocar aqui a playlist de 10 curiosidades que a gente já trouxe de outros atores também E vocês têm gostado bastante Mas antes de tudo, se você gosta de drama, se você é dorameiro Já se inscreve nesse canal e dá like nesse vídeo Porque a gente está procurando trazer cada vez mais drama aqui para vocês Porque a gente sabe que a nossa audiência ama Para quem não sabe, eu acho muito difícil você não saber quem é o Taekyo Ele é um cantor e ator sul-coreano, nascido aí em 88 E ele é maravilhoso, assim Papai sempre foi imenso, sempre foi gigantesco Mas agora a gente está feliz de saber que mais pessoas conhecem ele E que às vezes pessoas que nem sabiam que ele era idol Sabe, às vezes a gente tem que dar uma descida e falar Gente, às vezes tem pessoas que não sabem o Taekyo é do 2PM Porque o Kpop cresceu tanto Sim E tem tanto grupo que as vezes a pessoa não chega no 2PM Sim Ainda, né? Então chega e vê ele em 20 anos e descobre que ele é idol E fica tipo, ah! Exatamente É uma loucura para a gente que está no Kpop há muitos anos Mas às vezes a gente tem que se situar que o Kpop está renovando a cada dia E os doramas também estão chegando cada vez mais fortes aqui no ocidente Então cada dia mais pessoas conhecem Às vezes não vão saber da história inteira de um artista asiático Mas aqui a gente vai trazer as curiosidades para vocês E a primeira curiosidade que a gente vai trazer para vocês É que com 10 anos de idade Ele e a família foram morar nos Estados Unidos Mais especificamente em Bedford, Massachusetts E na escola onde ele estudou Ele fazia parte de 500 mil clubes diferentes Ele fazia parte da banda da escola Ele fazia parte do time de futebol E do clube de xadrez O old, né? Gente, você já é multi-talentos assim desde... A definição que faz tudo É Foi a sua irmã Diane que convenceu ele a tentar ir uma audição Para tentar vir a ser idol Com 17 anos ele tentou essa audição para a JYP E passou, a princípio ele tentou ser modelo Mas os jurados viram ainda mais potencial nele E o convenceram a tentar ser cantor e dançarino também Com 17 anos ele se mudou de volta para a Coreia E participou do reality Superstar Survival Mas ele foi um dos primeiros a ser eliminado E o interessante disso É por isso que a gente vê ele falando tanto em inglês Em inglês Porque ele passou a vida inteira assim Os anos formativos nos Estados Unidos Então ele é American-Korean Sim, bem fluente em inglês E já como trainee da JYP em 2008 Ele participou do reality show Hot Blood Man Da Eminet Que foi para poder formar um novo boygroup chamado One Day Só que no final de tudo Um One Day virou dois boygroups 2AM e 2PM E o TQ entrou para a line-up do 2PM Em 2010 ele fez o seu debut como ator No drama da KBS Cinderella's Sister E depois ele atuou em Dream High Que é um drama escolar Que tem aí várias continuações E na temporada dele de Dream High Foi um sucesso super bacana comercialmente Falando dentro da Coreia Ele recebeu vários elogios Mesmo sendo um ator rookie Pela sua atuação E o interessante é que nos dois mesonômios Que ele atuou Ele fez o papel do cara rejeitado Quem que rejeita um homem? Um drama Uma Electrolux dessa, né? Ai, gente, pelo amor de Deus Olha esse homem Olha essa beleza A forçação que você tem que fazer Para fazer um cara descer o feio Ou o rejeitado Ou o rejeitado O segundo protagonista Que a protagonista rejeita Tipo, sabe? Não dá, gente E como ele morou muito tempo nos Estados Unidos Ele acabou tendo um visto americano prolongado Mas ele desistiu desse visto Para poder servir ao exército sul-coreano Em 2017 Então uma coisa boa Ele já serviu o exército, gente! Aleluia! Dá para estanear tudo em paz! Sim! Não é ter pausa mais Ele já fez a pausa Então, pessoas que estão chegando agora Para estanear esse homem Fiquem tranquilos Que tem muito tempo aí Para estanear ele pela frente Uma coisa que eu amo dizer É que eu acho que de todos os idols Que já foram para o exército O Tequion que fica melhor de farda Jú! Eu acho que ele é meu top 1 Aham! Ele fica perfeito! E uma coisa que todo mundo tem que saber, gente! Papai é graduado, tá? Ele fez a administração de empresas na Dunkirk University Ou seja, ele é literalmente uma pessoa Um ser humano multi-talentes real Ele não se contenta em ser, tipo, idol, ator Ele ainda tem que ser graduado Deus está muito para uns e pouco para outros, gente! É, isso aí! Em setembro de 2011 A Fuji TV anunciou que Tequion Se tornaria um ator regular no seu drama Boku to Star, No 99 Nichi Junto com diversos atores japoneses E a atriz Kim Tae-hee Que é uma das maiores atrizes sul-coreanas E esse foi o seu primeiro papel regular em um drama japonês Gente, é um multi-talento asiático Um homem, gente! Até no Japão Até dominar o Japão esse menino foi Para quem gosta dos nossos vídeos de casal Em 2013 Ele foi o headliner aí Do reality show We got married Que é aquele que a gente já fez vários vídeos a respeito Que são quando duas celebridades Dois adição pareados aí Para viver como se eles fossem casados Em 2013 Ele estrelou a temporada com a Emma Wu E foi um sucesso de audiência Foi muito fofo Assim, vocês querem um lugar mega do Tequion A gente pode pensar em um vídeo explicando a temporada E no mesmo ano ele debutou no cinema Com o seu primeiro papel de comédia Foi no filme Marriage Blue E ele escreveu, compôs OST's Profil Compositor também? Certo! E modelo? E personalidade da mídia? E em 2014 Ele foi convidado para participar de um programa de variedade Chamado Three Meals A Day E ele ainda foi convidado em 2015 Para participar da segunda temporada desse mesmo programa de variedade E ele foi muito elogiado pela performance dele nas duas temporadas Pelo seu jeito extremamente carismático, carinhoso E fazendo todo mundo gostar dele Sim Como a gente sabe atualmente ele terminou sua jornada em Vincenzo Foi um sucesso estrondoso Terminou como o sexto maior final em termos de audiência Na TV coreana Ele é O Momento E ele inclusive a respeito desse papel Deu uma entrevista e falou o seguinte John Woo compartilha tantas semelhanças com a minha personalidade na vida real Que quando li o roteiro pela primeira vez Pensei comigo mesma Eu tenho que fazer esse papel Mas como se viu Jung Joon Woo era um personagem com uma grande variedade de encantos inesperados Por ele ser um personagem cuja personalidade muda entre o frio e o quente Tenho passado muito tempo me preocupando com cada pequeno detalhe durante as filmagens Me perguntando Vai ficar certo se eu o expressar assim? Por ser um tipo de atuação que nunca experimentei antes Estou curioso para ver como os espectadores vão reagir a este lado meu Como a gente sabe os espectadores reagiram com a clamação Com isso Com o Edson no TikTok Com a fama dele chegando nas alturas E eu acho que é um momento muito oportuno Por motivos de que 2PM is back Sim gente A gente já estava com saudade do 2PM E eles vão estar de volta juntos Nós acabamos de ver Tekyo no auge da sua atuação E agora nós vamos ver Tekyo no auge da sua vida de idol Olha, a gente está animada Comenta aqui embaixo Todos os 2PM voltaram Eles já estão fazendo aí vários reality shows para mostrar a volta do grupo Está o momento Comenta aqui embaixo o que você está mais animado Se você conhece o 2PM Quem é seu bairro? Qual que é a sua música preferida? Gente, vai dar uma chance para eles que eles são incríveis Olha, o momento Eles são o momento Não tem música ruim Eles não fizeram nada ruim na carreira deles Nunca Nunca fizeram uma música ruim Nunca E vai ver mais drama do Tekyo Tem vários aí na Netflix para você assistir É só procurar o nome dele Então é isso, gente Comenta aqui embaixo se você já viu outros dramas dele além de 20 anos Qual que você gosta É isso Interacta com a gente aqui E passa para os amiguinhos do Orameiro Um beijo Anão